Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo, Brito Almeida aqui do Ceará, filmo tudo pra vocês, 11h18, 23h, temos S10 High Country e MT-03, gravo dunas, lamas, oficina, concessionária, motocross, asa delta, tem tudo galera, é o meu dia-a-dia, limpando a piscina, temos o Lava Jato, né, e eu estou indo lá no Cedro, vamos inaugurar aqui o trone, ontem eu passei a noite assistindo, configurando no controle, consegui ligar só os motores, não voei ainda, meu medo é que ele não volte pra base de aterrissagem, de decolagem, aí assisti todas aquelas dicas, não bisbilhotar, coisas que quem tem noção já sabe né galera, aeronaves, aeroportos, né, isso aqui é uma aeronave, é uma bolsa de couro bonita, carreguei as três baterias, carreguei o controle, liguei a câmera no iPhone já, já fiz tudo aí já, funcionou o motor né, vamos lá, ver se a gente tem coragem de dar altura nele, eu ia pro Felipe Lincoln, mas ele falou, não, 4h vem, tem um pôr do sol, eu acho que com certeza a mulher estava lá, ou alguma coisa, aí eu vou aqui no cedro logo né, 33 graus, acordei agora aí ó, acordei 8 horas, são 8h43, e é isso, vamos lá galera. Aí a gente vai pegar confiança nele agora né, meio dia talvez ali no Madacaru, de tarde no Felipe Lincoln, se eu pegar confiança nele aqui agora, eu vou do Madacaru até o tatuário, do Felipe Lincoln, eu tô pensando em ir lá pra serra, aquele hotel dos igluz, né, total é 19km, o Felipe deve ser um 7km, enfim, dá pra ir ali até onde eu, não lá até lá em cima né, tem gente que voa 11km e meio com ele, eu não sei como é que o sinal do celular vem pra cá né, bluetooth e wi-fi não vai longe assim, será que vem pelo cabo por rádio? Eu tô curioso nisso. Dois carros ali cinza, tracker e comando é, lindos viu? Um salve aí a todos, Valden e Félix, muita gente galera, eu falo aí que quem comenta todo dia tem, tem um respaldo né, nosso amigo Paulo César lá da Bahia parou de assistir, de comentar, acho que tá aí um alô, César Gomes, Nicola Portal Motor, que tem um canal também que trouxe ele aí pra nós, Projeto Drive 21, César Gomes, que é membro do canal também, vende aí as coisas a gente, Natanael, Bruno Coutinho, Josué Nunes, Bruno fez um pix de 35 aí numa live, não vou esquecer nunca, José Nunes mandou um real, foi o primeiro e os outros que sempre comentam né, Natanael, Valdemir, Alexandre Monteiro, aí galera, um T-Crosser, o único carro que eu acho bonito com essas malas em cima, combinou, combinou muito, eu acho que até aqui esse T-Crosser, eu vim logo de S10 que eu quero decolar na carroceria, eu vim de moto, podia ser que o pai precisasse, eu a encrenca, autoescola, opa, a bicha roda bom, vamos lá galera, vou dar um pause aqui, vocês já conhecem o Cedro, esse vídeo aqui eu quero dar as dicas do controle né, chegamos galera, tá aqui a bolsa, linda essa bolsa, tem um bolso atrás ó, tem um na frente, o Israel acabou de passar aqui, duas pessoas ali acho que fazendo caminhada, galera eu vou fazer um pequeno, um micro passo a passo, não vai ser detalhado, porque o Nicola tá falando quando é que vai ser o primeiro voo, deixa eu dar um stop aqui para fazer um vídeo para ele, porque se você comprou um drone, você tem uma inteligência, você sabe ler né, assista uns 10 canais, mas eu vou dar uns passinhos aqui, entendeu, vamos lá, controle, quando você comprar ele galera, você vai assistir uns 10 vídeos, assistir esse daqui né, aí você vai baixar o aplicativo que vem, vem um código QR pendurado aqui, eu acho que é ele, tem um código QR no outro papelzinho que eu tirei né, aí você vai direto para o aplicativo, deixa eu mostrar aqui, que é esse DJ Fly, aí vem outro no QR que é esse daqui, que eu acho que é compra, é DJ Story ó, DJ Story, você vai baixar esse DJ Fly, aí você vai ligar o Bluetooth né, tem essas coisas assim, eu não vou ensinar não, que você sabe ler né, Bluetooth lá no aplicativo, calibrar a nave né, deixa eu ligar aqui para vocês ó, eu liguei ontem só uma vez, você vai tirar essa, essa bichinha daqui, eu devia colocar a cinta que está ali né, Naná, esse aqui ele tem esse espinozinho aqui né, e tal, o Nicola mandou um áudio, rapaz o homem acordou aí você coloca esse cabo né, você coloca ele para cima, para não ficar aqui no meio do dedo, aí vamos ligar agora aqui ó, o aplicativo DJ Fly, você liga aqui duas vezes ó, dá um e como eu não vou voar agora, esse vídeo aqui vai ser só dando umas dicas a vocês, é que você abra as pernas do bicho aqui ó, aí você tira o gimbal, é bom você fazer assim de cabeça para baixo, tirar com cuidado para não quebrar aqui, são dois dentinhos aqui bem frágil e dois embaixo, basta tirar aqui ó, ele sai, essa tampinha é muito frágil galera, ela vai quebrar, ó, um dentinho aqui ó, você bota o primeiro embaixo, deixa eu dar essa dica, você bota o primeiro aqui ó, você bota o primeiro aqui ó, você bota o primeiro aqui na frente aqui ó, em cima né, e crava ela, aí você abre ele do mesmo jeito ó, um toque segura, ó, tá sem bateria, aqui também bem frágilzinha essa tampa ó, temos aqui as três baterias carregadas, podemos deixar no carro já carregando né, temos aqui uma hora e meia de voo ó, pronto, damos aqui dois toques ó, aí tremeu as hélices, a câmera leu ó, o gimbal, né, guia de conexão ó, SE Mini 2, ó, ele tá conectando ó, buscando aeronave, bem sucedida, ela tem um ledzinho verde aqui atrás, ela não tem sensor galera, nem de lado, nem de frente ir pro questionário, fechar, vou fechar isso aqui, cancelar esse aqui não tinha aparecido ontem não ó, porque deseja esse drone, criar conteúdo de tv, notícias, gravar viagens de longa distância, de carro em longa distância, entusiasta, eletrônicos, pode marcar mais de um, pode, aproveitar a experiência de voo, criar conteúdo de foto ou vídeo de perspectiva, perspectiva inédita, só pode escolher três, gravar atividades e evento diário, como confraternização, outros, tal, 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 vou deixar esses três marcados, tem outros aqui ó, favor especificar, vou tirar esse entusiasta, marcar outro, youtube, seguinte, você sabe ler né galera, vou pular esse passo aqui ó, você vai, quais são os fatores importantes para um drone, escolha, segurança de uso, facilidade de uso, se adapta a qualquer ambiente, né, design, tal, tal, aqui, por onde você se interessou a comprar drone, tal, recomendação de amigos, jornal tv, recomendado para blogueiro, influencer, conteúdo compartilhado por usuários de redes sociais, resenha tecnológica, internet, tal, 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 como comprou seu DJI SE, mini, lojas oficiais DJI, como você avalia satisfação, rapaz, satisfação 5, experiência na compra 5, rapaz, espera aí, volto já, aí, chegou os motoqueiros aí, uma BMW preta 1200, e três daquelas, acho que isso aí é as tal da moto custom né, galera, muitas perguntas, idade, aí perguntando o e-mail agora, tem som na moto, vermelho, 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 bom galera, tá aqui o drone, a galera é do celular, né, aí daqui criar, skype, é só você ler o perfil, ó, tá aqui voar, tá pedindo pra você ir num ponto, mostrando o mapa, todinho, se você quiser abrir o mapa, iniciar pré-voa, e ignorar isso aqui, aqui ó, se você quiser ver ele no mapa, você clica aqui ó, ele fica com uma câmera pequena, você dá zoom no mapa, ó, que você troca né, aqui a torre, o satélite ó, já tem 15, leu ligeiro, a distância de você, do controle ó, aqui em cima tem um milissegundo, se você vir aqui ó, só você ler ó, esse 40, esse aqui é a distância que ele vai né, que ele voa 10km, mas eu botei só 2, aqui esse 40, quando você perde o sinal dele, ele se prepara né, 40km de altura, aí pousa entendeu, ele vem normalmente com 100 aqui, é muito alto, aí tem aqui, opa, mexi, controle ó, você bota aqui quilômetros, a métrica, só você ler, do jeito que você gosta, bota aqui quilômetros, a distância do controle, a altura, aqui pra gravar, aqui pra ele voltar pro ponto, e pra decolar, você segura aqui e segura uns segundos ó, você tem que segurar até completar essa linha verde, eu vou botar ali fora né, aí você calibra a bússola aqui também ó, cadê onde é, carregar o celular ó, aí ó, aí você bota, não sei se é segurança, tá aqui ó, calibrar a bússola e calibrar esse UMI, aí você quando calibrar vai ter lá ó, aí você começa a rodar ele entendeu ó, e é isso, espero que tenha gostado do vídeo galera, eu acho que já vai começar o voo agora, calibrar essa bússola, botar o drone ali na carroceria, e vamos voar, valeu galera!